Aí sobrou o Luciano, aí o Luciano também às vezes tem uma... Ai meu, Luciano, você é legal também! Não, mas às vezes tem umas falas, eram os jeitos que não me agradam, sabe? O Luciano é... Isso aí é com muita gente. Essa sede dele, tipo assim... Eu já tô percebendo, comigo também. Eu gosto muito dele, mas ele tem algo que... Essa sede dele, tipo assim, eu quero ser famoso, eu quero ser famoso, e é isso, e foda-se. E aí o Eli... O Eli, 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 o Eli. Eu nem ia votar na mate, eu ia votar, eu queria votar num deles, e seria o Luciano. Mas, a gente, eu não consigo votar neles de jeito nenhum essa semana, em função da prova. Entendeu? Em função da prova.